24 horas para o Senhor A Arquidiocese de Belém convida você com a Rádio Nazaré FM, com toda a Fundação Nazaré a você participar das 24 horas para o Senhor na Igreja de Nossa Senhora das Messeis nesta sexta, neste sábado como já nos fala o Papa Francisco cristãos, sejam ilhas de misericórdia no mar da indiferença participe dessas 24 horas para o Senhor e na Igreja de Nossa Senhora